Música Antiga capital do estado de Alagoas, o município de Marechal Deodoro é famoso não só pelo filho ilustre, mas também porque reúne um riquíssimo conjunto colonial formado por igrejas, sobrados e casas ainda do século XVIII. Entre os mais importantes está o complexo formado pela igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a igreja de Santa Maria Madalena, com seu estilo predominantemente rococó e o convento de São Francisco, onde está localizado o mais importante museu de arte sacra do estado de Alagoas. Prédios que datam do fim do século XVII e acabaram de passar por uma grande reforma. O museu e o complexo do convento ficaram fechados durante sete anos. A reforma durou cerca de cinco anos e custou cerca de sete milhões de reais. Além de reformar toda a estrutura física, também as obras foram reformadas aqui no museu. A gente também não podia reabrir sem a gente ter uma estrutura, uma estrutura de guias para acompanhar, para contar toda a história. Então a gente também levou um tempo para conseguir organizar esse pessoal, para daí então reabrir. O antigo convento foi transformado em museu sacro em 1984 e reúne belíssimas obras de vários estilos, trazidas de outras igrejas do estado de Alagoas, além de doações da Ordem dos Franciscanos e de colecionadores de todo o Brasil. As peças em ouro, prata, gesso, madeira e barro datam do século XX, XIX e até mesmo do século XVIII. Cada peça dessa tem uma história diferente e tem a sua beleza em si, porque elas são muito bem feitas. Entre as obras também estão imagens dos chamados santos de roca, que são esculturas com um rosto esculpido, mas no corpo apenas estruturas de madeira, que eram cobertas por roupas e utilizadas nas antigas procissões da cidade, por serem mais leves. Todo museu ainda irá passar por um processo de atualização e modernização. A nova expografia já foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e irá custar cerca de 800 mil reais. É uma nova arrumação que vai ser dada na casa, tornando a exposição mais interativa, colocando monitores, touch screen, para que as pessoas possam entender o que são aquelas peças, o porquê daquelas peças. Quem for ao convento vai poder conhecer hoje um belo acervo de arte sacra, possivelmente um dos mais importantes do país pelo acervo que tem, com uma peculiaridade, porque esse acervo foi restaurado. Passear pelo Museu de Arte Sacra e pelo restaurado Conjunto Arquitetônico de Santa Maria Madalena é como voltar no tempo e caminhar pelo antigo Brasil colonial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho